Olá, confira a partir de agora o que foi destaque na nossa redação nesta quarta-feira. Destaques da redação Oferecimento Top Sextas Brasil e Daniel Decorações Vendaval causa danos em cerca de 16 residências em Ipoaçu. Nesta manhã, por volta das 6 horas, foram registradas algumas ocorrências de danos em residências com destelhamentos em Ipoaçu. Ao todo, cerca de 16 residências foram atingidas. Xancherê atualiza casos de Covid-19 nesta quarta-feira. Segundo o Boletim Oficial, Xancherê tem 219 casos confirmados. Destes, 169 estão recuperados. O município ainda tem dois óbitos confirmados de coronavírus, restando 48 casos ativos em monitoramento. Caminhonete despega em Ribanceira de cerca de 20 metros em Chaxim. O acidente ocorreu por volta das 8h15 da manhã e envolveu uma caminhonete com placas de abelardo-luz. O veículo despencou em uma Ribanceira de aproximadamente 20 metros. No carro estava um homem e uma criança de 10 anos. Ambos saíram ilesos. Chapecó já tem 702 recuperados do Covid-19. O município de Chapecó divulgou por meio de boletim oficial nesta quarta-feira que o número de recuperados de Covid-19 está em 702, o que equivale a mais da metade dos casos da cidade. Chapecó ainda tem 454 casos ativos do vírus. Brasil já tem mais de 311 mil recuperados do coronavírus. No dia de ontem, terça-feira, o Brasil registrou o total de 311 mil casos de pessoas curadas do coronavírus. As informações foram atualizadas às 6h45 da noite e foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. Estes foram os destaques da redação. Para saber mais detalhes, acesse canalideal.com.br Os destaques da redação voltam na sexta-feira. Destaques da redação Oferecimento Top Sextas Brasil E Daniel Decorações Top Sextas Brasil